Um homem de 36 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Primavera, Zona Norte de Aracatuba. De acordo com a polícia militar, vizinhos ouviram uma discussão ontem à noite e hoje pela manhã a porta da casa estava arrombada. A polícia foi acionada e no local encontrou o rapaz morto com pelo menos cinco facadas. O autor do crime não foi encontrado e as causas serão investigadas.